Música Calma ai, minha paleta Calma ai, minha paleta Calma ai, tô soando inteira aqui Calma 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 Ela tem o meu Quando vai ter a mão Minha salve não Quero esperar Não acredito No seu dinheiro Onde está o seu cara Onde está o seu cara Onde está o seu cara Agora você desce E depois é o seu cara Se refugia Como o carimbado Vida postira É o seu cara É o seu cara Vida postira Música Já não pode Mas não sai Pode não é tudo como está Agora eu sei que não é preço Mas quem se está coordenado E não há mocinha E não há razão E não há razão Pode não é a liberdade Pode não é a liberdade Não importa o povo em frente Não importa o povo em frente Não importa o povo em frente